Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A natureza pede passagem e impõe sua beleza mesmo com tanto desprestígio da plateia, a humanidade. O homem só conseguiu refletir sobre a importância da biodiversidade, ou seja, das riquezas naturais, há bem pouco tempo. E vem tentando reverter o desequilíbrio que causou por séculos. Se o mundo acordou, o Brasil vem engatinhando. Nenhuma das legislações até o século passado tratava de forma ampla e irrestrita do meio ambiente. Ou sequer havia preocupação com a devastação das florestas brasileiras. Diante de tudo isso, ambientalistas da região norte do país se destacaram na defesa da Amazônia. Música Explorar para preservar. Os portugueses chegaram ao Brasil para extrair os recursos naturais da colônia e assim manter a legislação pioneira do meio ambiente deles. É que em terras portuguesas, cortar uma árvore frutífera, por exemplo, era considerado crime de injúria ao rei. Já maltratar animais e aves era equiparado ao crime de furto. Mas tudo isso não valia por aqui em terras topeniquins. Pelo contrário. A legislação portuguesa era muito boa para eles, no conceito de preservação dos seus recursos naturais. Agora, para os países em desenvolvimento, isso foi péssimo. Porque, na verdade, nós perdemos as nossas reservas naturais, advindo da legislação desses países desenvolvidos, que a meta é ocupar o território a qualquer custo. Séculos após uma legislação herdada do império, o primeiro registro de uma lei de proteção ambiental só veio com a república e no início do século passado. Após a década de 30, é interessante ressaltar que, em virtude até da escassez do pau-brasil, da extinção, na verdade, na década de 20, houve uma grande dificuldade do governo brasileiro continuar com seu modelo de desenvolvimento, porque houve setores reacionários da própria sociedade, formado pela sociedade civil organizada, pela academia, no contexto de preservacionismo. Nós não podemos mais desenvolver a qualquer custo, temos que preservar. A preocupação com o meio ambiente, no entanto, era quase inexistente. Não havia um paralelo entre você desenvolver e você preservar, ou a questão sustentável que nós temos hoje. Motivado pela primeira onda preservacionista da história do país, a partir da década de 60, o governo começa a editar normas com maiores referências às questões ambientais. Entre as leis mais importantes, se destacam o Estatuto da Terra, de 1964, e o Código Florestal, de 65. Em junho de 1972, a Organização das Nações Unidas, a ONU, organizou em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, aprovando ao final a Declaração Universal do Meio Ambiente. O documento abriu caminho para que a legislação brasileira se alinhasse à doutrina protetiva com a aprovação de normas ambientais mais amplas e efetivas. Começou a provocar uma reação muito forte dos organismos internacionais, pressionando o Brasil para ter uma postura. E houve uma grande oportunidade que os setores sentaram para poder discutir aqui no Brasil, tanto o setor governista, de oposição, a sociedade civil organizada, a academia, os produtores, e chegaram à conclusão que necessitamos de uma legislação que pudesse permitir o desenvolvimento, mas que também pudesse preservar os recursos naturais e até o contexto de conservação começou a surgir também. Também nessa época começam as grandes obras rodoviárias em direção à Amazônia. A Transamazônica é inaugurada em 72 e, dois anos depois, fica pronta a Belém-Brasília. Por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, o governo oferece uma série de incentivos aos interessados em produzir na região. Era o desenvolvimento a qualquer custo. Como se dizia na época, era ligar a terra que tinha muita gente com a terra que não tinha gente. Quer dizer, o Nordeste, levar o Nordestino para ocupar a Amazônia pelas estradas. Desenvolvia na pecuária, na agricultura, na indústria, enfim. Mas o que prevaleceu, em grande parte, foi a agropecuária. Se queimou muita madeira, a madeira era queimada para plantar capim, botar boi. E esse foi com incentivos fiscais. Ebert lembra bem da época em que o desmatamento era incentivado e até valorizado nas notícias dos jornais. Isso aqui é um suplemento especial da Folha de São Paulo, de 16 de abril de 1967. Quer dizer, um ano após a criação da Sudã. Nós vemos aqui uma referência. Essa é emblemática, essa aqui de estudo. Não precisa ler o resto do suplemento. Com a confiança de todo o Brasil, a nossa homenagem aos empreendedores e desbravadores que abrem nova época no progresso nacional. Após anos de incentivo de ocupação e produção na Amazônia, os sinais de destruição ficaram mais claros. Em 1978, a área desmatada chegou a 14 milhões de hectares. O assunto ganhou repercussão internacional e o desmatamento da floresta passou a ser questionado. Eu mesmo, pessoalmente, participei de muitos seminários, muitos congressos na época, chamando a atenção para a falta de sustentabilidade para esse modelo de crescimento e para a importância da floresta enquanto floresta, como um repositório de biodiversidade. É uma das áreas mais biodiversas do planeta, mal conhecida, que estava sendo e ainda vem sendo destruída. Houve muita movimentação, mas eu diria que o desenvolvimento mesmo, como a gente entende, uma coisa mais integrada com saúde, educação, qualidade de vida, esse ainda está por chegar em grande parte da Amazônia. Na luta pela preservação da Amazônia, muitos foram calados. A narração deste momento da história do país se confunde com a vida de um seringueiro que fez história. Sindicalista e ativista ambiental, Chico Mendes conseguiu direcionar a atenção da sociedade para um intenso abandono social que assolava o norte do país. Chico Mendes foi uma grande liderança, uma liderança para além do seu tempo, eu diria. Ele teve uma militância que ele juntou a militância sindical do movimento dos povos da floresta, juntando com o movimento ambiental, com a defesa do meio ambiente, com a defesa dos recursos naturais. Ele, eu diria, que foi o primeiro grande sindicalista brasileiro a fazer isso. O seringueiro denunciava a intensidade e o ritmo com que a floresta estava sendo desmatada. A incansável luta de Chico Mendes o tornou símbolo de defesa da Amazônia, um mártir para quem o conheceu. O primeiro aprendizado foi perceber o quanto que uma pessoa que vive num ambiente difícil, inóspito, quase brutalizado, como é o ambiente de uma floresta, pode ser também uma... Essa pessoa pode desenvolver um senso de civilidade e de humanidade muito grande. O Chico representou, demonstrou isso, né? Ele tinha um senso de humanidade e civilidade muito grande. Se Chico Mendes já incomodava os ricos e poderosos com suas manifestações contra o desmatamento, depois que começou a ganhar destaque na imprensa internacional e a receber prêmios pelo mundo, passou a incomodar muito mais. Por toda parte, vinham as ameaças de morte, até que elas se concretizaram. O ativista tinha acabado de completar 44 anos, quando foi assassinado na porta de casa no dia 22 de dezembro de 1988. O grande legado dele, no meu entendimento, foi a aliança dos povos da floresta. Ele trabalhou muito para unificar e demonstrar que a luta de índios e seringueiros era a mesma. A segunda grande contribuição desses movimentos na Amazônia naquela época, muitos liderados pelos Chico Mendes, foi a importância do Estado brasileiro estruturar políticas públicas para as áreas ambientais associado ao desenvolvimento do país. Ou seja, a luta dos Chico Mendes permitiu com que os gestores públicos brasileiros começassem a pensar as políticas de desenvolvimento, principalmente as políticas para a Amazônia, de forma diferenciada. Não é coisa só de ambientalista, de que os trabalhadores de qualquer área têm responsabilidade com isso também. E a luta de Chico Mendes e outros ambientalistas não foi em vão. Deixou frutos e colocou o Brasil nos trilhos de uma política ambiental global e integrada. A comunidade científica começou a reunir grandes elementos para começar a criar uma cultura diferenciada no Brasil, tanto de pesquisadores como para alertar a sociedade que é necessário nós conservarmos o meio ambiente a fim de termos uma perspectiva para as futuras gerações. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Impacto ambiental. A população começa a entender o que isso significa com a chegada da legislação na década de 80. A lei veio para punir os responsáveis pelo dano ambiental. Quem polui, começa a pagar pelos prejuízos causados. Boas práticas de preservação começam a surgir, como, por exemplo, o reaproveitamento da água. Eu fui conhecer um bioarquiteto que leva uma vida autossustentável. Mais respeito ao meio ambiente. O Brasil, um país de dimensões continentais e de fontes inesgotáveis de recursos naturais, finalmente tinha uma legislação ambiental à altura. Mas ainda era difícil largar velhos hábitos e práticas agrícolas que não tinham nada de sustentáveis. É exatamente isso. E aí eu acho que passa, inclusive, por essa questão cultural. Era inconcebível você falar para um produtor agrícola, em 1968, 1970, que ele não poderia fazer a queimada para que o gado pudesse se favorecer da brota do capim quando a chuva chegasse. Aquilo era uma coisa cultural normal que vinha, inclusive, dos antepassados desse agricultor. A Lei Federal 6.938, de 1981, chamada de Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu o Programa Nacional do Meio Ambiente e o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Eu acredito que essa Política Nacional do Meio Ambiente, a partir da Lei de 81, ela foi um marco importante, porque ela começou a estruturar administrativamente os órgãos ambientais. Daí é que você pode iniciar o trabalho de conservação por meio desses órgãos. Esses órgãos foram criados e fortificados. a partir dessa legislação, desta lei. É um avanço enorme do Brasil. O Brasil, possivelmente, foi um dos líderes também. Mesmo se você olhar nos países desenvolvidos, você vê que a implementação de uma legislação consolidada, uma legislação ambiental consolidada, veio até após 1981, quando o Brasil lançou a sua Política Nacional. Ela foi um avanço naquela época, mas hoje você vê que há instrumentos muito mais elaborados, há dados muito mais precisos, que permitem a gente fazer uma avaliação melhor, de quanto o país evoluiu na questão do meio ambiente. Os instrumentos dos quais a diretora fala são as leis que foram surgindo ao longo das últimas três décadas. Pelo menos cinco delas merecem destaque. A Lei da Ação Civil Pública, de julho de 1985, que trata da responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio artístico, turístico ou paisagístico. A Constituição Federal, de 1988, que dispõe sobre o reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio, como uma extensão ao direito à vida, e impõe ao poder público e à coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental. Em 1989, a Lei da Exploração Mineral regulamentou as atividades garimpeiras, muito comuns até então. Nos anos 90, duas outras leis foram criadas. A dos Recursos Hídricos, de 1997, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e definiu o programa da ANA, Agência Nacional de Águas, classificando a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico que pode ter usos múltiplos. Finalmente, veio a punição com a Lei de Crimes Ambientais, que reordenou a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. Eu acho que a Lei dos Crimes Ambientais, ela foi extremamente, foi não, foi e é, extremamente importante, extremamente relevante, porque ela dá uma nova dimensão na forma como se olha a questão ambiental. Você passa a entender que é agressões que são feitas, ao meio ambiente, elas podem ser consideradas crime. Absolutamente, a mudança foi radical. Hoje, a Justiça tem uma importância vital ao meio ambiente. Você vê que os avanços foram enormes, inclusive com a criação de varas especializadas em meio ambiente, em diversas regiões do país. Preservação, sustentabilidade, não faltam políticas públicas, acordos internacionais que defendam essas práticas. Para se ter ideia, 97,5% da água no planeta é salgada, e o restante é doce. E 12% da água doce do mundo está toda no Brasil. Daí a importância do reaproveitamento e das práticas isoladas, de gente que se importa com as ações sustentáveis. Em 98, ele decidiu abandonar o apartamento no centro de Brasília para morar em um sítio um pouco mais afastado da cidade. O principal objetivo e desafio era levar uma vida sustentável. Hoje, 18 anos depois, pode dizer que deu certo. Sérgio, você é bioarquiteto e você é permacultor. Dá para dizer que você alcançou o seu objetivo mesmo? Eu estou no caminho de te alcançar. Estou no caminho, isso eu sei. Agora me conta, como é que foi esse processo? Deixar a vida da cidade para vir aqui para o sítio e ter uma vida bem diferente da que você levava até então? É um aprendizado constante. É um descondicionamento de um tipo de vida para se condicionar em outro tipo de vida que eu acho mais necessário hoje em dia. Foi difícil? Tem suas dificuldades, mas é muito prazeroso também. No início, eram apenas Sérgio e mais uma pessoa. Hoje, o sítio de 10 mil metros quadrados é o lar de oito pessoas. Quem chega logo de cara encontra uma estrutura que chama a atenção pelo verde e disposição dos espaços. O que era um parquinho se tornou a horta com várias ervas, legumes e plantas frutíferas. Por todo o local, encontramos reservatórios de água que chegam a acumular 85 mil litros. Por aqui, água só dá chuva. Em relação à água, especificamente, é um dos maiores desafios e um dos maiores aprendizados. A gente vive num sítio que até hoje, 18 anos depois, ainda não tem rede da Caesb. O que não é um problema para nós agora, porque a gente aprendeu como lidar com a água de chuva, acumular, reservar e utilizar. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma característica muito forte, que é a época de seca, que a gente fica aí dois, às vezes até três meses sem um pingo d'água, sem um pingo de chuva. Como é que vocês fazem quando isso acontece? O maior custo e desafio dessa história é você ter armazenamento suficiente para poder atravessar a seca, o que tem a ver com o seu consumo também. Quanto maior o consumo, mais armazenamento vai ter, que é a parte mais cara de qualquer sistema de água de chuva. Como permacultor, Sérgio foca na criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. A permacultura é uma técnica agrícola que une culturas antigas, modernas. Por aqui, tudo é reaproveitado. Pneus velhos viram paredes, caminhos e até cadeiras. A porta das árvores vira adubo para a horta. Nesse ambiente, construído para reuniões e eventos, as paredes são de barro e palha. Garrafas velhas e até uma janela foram usadas. O teto foi feito com cavaco, um tipo de madeira renovável. Apesar do desafio de viver num estilo de vida mais sustentável, Sérgio diz que a falta de informações e principalmente de incentivo do governo torna o caminho mais complicado. Infelizmente, assim, a gente não vê nenhum apoio ou estímulo nesse sentido. Por exemplo, aqui é um lote de uma área que era rural, virando urbano, provavelmente eu vou ter um acréscimo pelo IPTU, só que não leva em consideração o serviço ambiental que a gente está prestando. Se por um lado falta apoio para as ações particulares, por outro, alguns setores têm se organizado pela causa ambiental. Os indicadores que a gente tem são, na sua grande parte, muito positivos. Ou seja, em todos os sentidos, na parte de saneamento, na parte de tratamento de água, na forma como a agricultura é feita. Ou seja, você conseguiu ter instrumentos legais que permitissem com que você conseguisse fazer esse olhar, a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente de uma forma muito mais clara. Ações coletivas, individuais, no Brasil e no mundo. Ao longo dos anos, o meio ambiente, a maior herança para a raça humana, parece finalmente estar ganhando a atenção merecida. A gente é muito feliz aqui. Dá para fazer de ser muito satisfeito. Em alguns aspectos, a gente tem que mudar alguns hábitos, ser menos consumista e tudo mais, e aprender a valorizar aquilo que, às vezes, não é muito valorizado. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Novas perspectivas, estratégias e uma preocupação mundial. Mais do que preservar, a humanidade agora corre contra o tempo. E tudo para encontrar alternativas sustentáveis e tentar diminuir o chamado aquecimento global. Aqui no Brasil, tem muita gente empenhada para virar essa página e escrever uma história diferente que possa garantir um mundo habitável para as próximas gerações. Considerado por especialistas e pelo próprio governo federal como a maior tragédia ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de Samarco em Mariana, Minas Gerais, provocou a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos e a formação de uma onda de lama de aproximadamente 10 metros de altura que deixou um rastro de destruição e morte. Ainda para os especialistas, é impossível evitar ou minimizar os impactos dos desastres ambientais sem medidas de prevenção e gestão de riscos. A solução está na mudança de cultura nos processos de urbanização do país. Não adianta você ter uma lei para implementar a sustentabilidade. Ela vai se refletir num conjunto de ações que são desde responsabilidade do governo federal e todos os entes que fazem parte da sociedade. Então você tem, pensando em florestas, por exemplo, a gente tem um código florestal que foi implementado a partir de 2012 que mudou e trouxe uma série de regulamentos no sentido de como lidar com a gestão ambiental rural. A Constituição Federal de 88 fixa no artigo 23 a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios na proteção do meio ambiente. Responsabilidades já tratadas pela Política Nacional do Meio Ambiente de 81. Portanto, uma nova lei surgiu em 2011 para equilibrar essas funções. O Brasil é uma república federativa e dentro desse modelo existe justamente a distribuição de competências. A lei complementar 140 vem justamente definir esse papel dos entes federativos. Existia uma previsão na Constituição de 1988 e isso era exercido precariamente por outros atos normativos. E a partir da lei complementar ficou um pouco mais claro qual o papel de cada ente tendo em vista o modelo federativo do Brasil. Cabe à União promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. No Mar Territorial, na plataforma continental em terras indígenas, em unidades de conservação instituídas pela União. Aos Estados, compete promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental. E restou aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerando o potencial poluidor, exceto em áreas de proteção ambiental. Eventuais danos causados pelo meio ambiente no Brasil também ficam por conta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O trabalho de fiscalização do IBAMA na área do meio ambiente primeiro é organizado a partir de um plano anual de proteção ambiental, onde nós organizamos todas as ações de fiscalização, o que será feito, o quanto será feito, os custos e a locação dos meios. Para a definição desse plano, nós fazemos um diagnóstico nacional dos problemas e infrações ambientais, observamos as competências do IBAMA e também a capacidade instalada de atender todas essas demandas. Com base nisso, nós realizamos essas ações fiscalizatórias. São cerca de 800 a 1.000 ações fiscalizatórias por ano, que remontam cerca de 20 mil autos de infração, que totalizam de 2 a 3 bilhões de reais em multas. Na mesma pegada de proteção ambiental, surge o novo Código Florestal, que acaba de completar quatro anos. Margens de rios, nascentes, topos de morros devem estar cobertos pela vegetação nativa. Além disso, toda fazenda tem que ter um percentual mínimo a preservar. Chega a 80% em áreas da Amazônia Legal e 20% em outras regiões do país. Quando a gente fala em produção sustentável, em agricultura sustentável, a gente tem que pensar que você tem que dar as condições mínimas para que essa produção esteja cumprindo a legislação. E hoje, com esse novo Código, isso é possível, porque se considera o tamanho da propriedade na questão das áreas regulamentadas, no sentido de conservação. Então, a gente vê uma possibilidade muito grande de tudo aquilo que estava numa ilegalidade, hoje ser possível de trabalhar de uma forma legal, que eu acho que é o grande ganho de toda a produção no país. Mesmo com a legislação vigente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou recentemente um projeto de emenda constitucional, a PEC 65 de 2012, que dispensa a necessidade de um estudo de impacto ambiental em processos de licenciamento de obras públicas. Muitos consideraram a decisão um retrocesso. Por outro lado, a sociedade faz a sua parte com lições de cidadania. Seu Rodolfo é um exemplo. Eu tenho uma consciência de dívida para a sociedade muito grande. Eu, pessoalmente. Eu sempre estudei em colégio, em escola pública, e acho que a gente deve retribuir aquilo que a gente recebeu. E hoje em dia, toda a mídia fala diariamente nos problemas ecológicos, na devastação, na derrubação de matas e de árvores. Muita gente fala, mas pouca gente faz alguma coisa. E ele faz! Já são mais de 50 mil mudas de pês produzidas bem aqui, no quintal de casa. O aposentado distribui para associações, ONGs e para quem quiser plantar. O projeto já tem nove anos. Quem estiver interessado nas mudas de pês, é só entrar em contato com o seu Rodolfo pelo e-mail rodeprado.com.br ou então pelo telefone 61-DDD-8175-3151 ou ainda pode encontrar informações no site www.sagres.org.br Faço a coleta das sementes, trago, seleciono e guardo na geladeira. Porque sem ficar no frio, a semente perde a vitalidade dentro de 15 dias, 20 dias. Fica guardadinha, armazenada aí por quanto tempo? 3, 4, 5. Eu tenho semente aqui de 2009, 2010, que ainda planta e ela nasce. Ela está viva ainda. Ela dá em uma espécie de uma vagem. Cada vagem tem cerca de 300, 400 sementes. E como são muitas vagens, cada pé de IP produz aí qualquer coisa em torno de 20, 30 mil sementes que são perdidas porque elas são lançadas ao ar. No caso aqui, elas são plantadas e normalmente nascem todas elas. Qual o país que queremos para a próxima geração? A resposta para essa pergunta impulsiona esse aposentado e não o deixa desistir. O caminho é árduo e precisa ser trilhado passo a passo. A natureza agradece. Um trabalho de pouquinho a pouquinho. A gente vai contribuindo efetivamente para diminuir o problema de poluição ambiental, ecológica. Não é só a natureza que agradece. O Rodolfo também tem muito a agradecer. O Rodolfo tem muito a agradecer. Eu fico muito satisfeito. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe. Mande a sugestão de alguma lei que você gostaria de ver aqui no programa. Nosso e-mail é antesedepoisdalei.just.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. E até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri